clientes de alta probabilidade de recuperação. Porque, certamente, se ela estivesse no último, o tratamento não seria esse. Muito obrigada. Paulo, nós temos uma pergunta sobre a passagem da carteira para um terceirizado. É uma empresa do ramo de odontologia, portanto, não deve estar muito habituada a esse mundo de crédito, risco, cobrança. E a pergunta formulada é nesse sentido. É legal eu terceirizar os meus devedores para alguém cobrar? E existe algum momento dessa terceirização onde eu posso vender as minhas dívidas para alguém ficar o titular dessa dívida? Bom, vou citar aqui um dos exemplos que nós temos. Hoje nós contamos com 18 escritórios onde nós fazemos o BPO de terceirização de carteiras. A nossa instituição não trabalha com a securitização disso, ou seja, nós não vendemos títulos, não vendemos o direito do título para outra empresa, mas vendemos o direito dele poder receber para nós. A preocupação maior nesse processo de terceirização, como já foi colocado aqui, é qual é a qualidade das empresas que hoje estão representando a sua empresa. Qual é o tipo de relacionamento que essas empresas têm para com os seus devedores? Um número que para nós é motivo de orgulho, nós temos hoje uma fidelização de clientes de 91% todo mês das pessoas que estão dentro dos nossos filiais. E um processo que eu estava verificando aqui em todas as apresentações, nós se esquecemos um pouquinho que, alguns anos atrás, o profissional de cobrança e a área de cobrança dentro das empresas sempre foi a área mais marginalizada que teve. Ou seja, o espaço melhor ficava para a área comercial, o prédio melhor para a área comercial, os melhores profissionais e mais bem remunerados eram na área comercial, e hoje, totalmente ao inverso do que a gente está vendo, nós estamos verificando que houve uma inversão de valores. Ou seja, nós estamos começando, como a Loyola diz, a exportar profissionais para outras áreas de dentro da organização, principalmente as grandes organizações. Então, é possível, sim, a gente terceirizar. Tem um momento que nós fazemos isso, a partir do momento que eu estou deixando de focar o meu core business e focar isso em algo que é também algo dependente do meu cotidiano diário, eu não vou ter uma rentabilidade. Ou seja, está ficando caro, não é um processo barato, existem várias formas científicas de você estratificar o custo da sua recuperação, e dentro desse custo você consegue verificar a que momento que você tem que passar isso para uma empresa de cobrança, e mais que isso, a partir de que momento que essa empresa está totalmente estruturada para recepcionar o que você acha que deve ser feito. Obrigada. Vitor, nós temos uma outra pergunta que é a seguinte. Nós estamos agora com um cenário de grandes concentrações. Concentrações de bancos, concentrações de varejo. E as empresas de cobrança estão mais pulverizadas. Então, a pergunta que a audiência faz é, compensa ter a cobrança interna, dada esta concentração, versus terceirizar a cobrança para as estruturas mais capilares dos escritórios? Então, a resposta típica de advogado, depende. Depende porque, como foi mencionado, a complexidade da operação de cobrança não é simplesmente quanto você recebe, tem toda uma estrutura de custos por trás disso. As grandes organizações, elas podem optar por ter uma parte interna e depois externa. Tudo vai depender do resultado, da performance. É algo que precisa se medir também. Vale a pena terceirizar ou não? Não sei. De repente, tem que testar e verificar se a performance dos seus parceiros supera a sua própria performance, se custa mais caro, se custa mais barato. Não há uma resposta precisa. Cada organização, dependendo, inclusive, do seu nível de custos, do seu nível de recebimento, até de sua capilaridade, vai ter uma estratégia distinta. Não há uma receita de bolo quando se diga é melhor fazer isso. Isso realmente é até chato dar esse tipo de resposta, mas não tem outra. É só testando para saber. Se você não testar, você nunca vai saber. Então, acho que o processo de teste na cobrança tem que ser algo contínuo, porque aí você aprende qual é o direcionamento que você deve dar à sua estratégia, à sua operação. Quem tiver essa dúvida, provavelmente deve testar. Colocam os parceiros cobrando como terceirizados, cobram internamente o mesmo tipo de papel e ver o que acontece, o que sai mais caro, o que sai mais barato. Ok. Isso é muito interessante, pessoal. Esse exercício de fazer teste, separar amostra, é uma arte. Eu acho importante a gente falar sobre isso com as empresas que não estão habituadas, porque muitas vezes os testes funcionam assim. Até 30 dias eu cobro, o teste é comigo. De 60 a 120 dias, o teste é com o terceiro. E aí a sua amostra já mudou. Então, não dá para você comparar resultado desses testes. Óbvio que eu estou dando para vocês um exemplo bastante simples, mas no dia a dia, eu estou ali com a minha colega, Lola Oliveira, da área de modelos, e a gente depara muito com isso. Para você medir o efetivo resultado, você tem que pegar amostras iguais, trabalhar populações da mesma característica e saber qual é que o resultado é mais efetivo. Eu vou aproveitar e vou responder. Tem várias perguntas para mim aqui sobre quais os serviços da associação podem ser usados. Para localizar telefone, para localizar os devedores quando eles mudam de endereço, para saber se esse devedor deve para um ou mais. Então, existem sim. Não necessariamente o SCPC recupera, que vai dar essa visão toda para vocês num único clique, esse que eu lancei. Mas nós temos serviços que vendem informações separadamente. Só do telefone, se vocês quiserem saber, telefones associados ao CPF ou endereço de instalação de um determinado telefone. Nós também vendemos informações sobre restrições. Quantas restrições estão em aberto, que é a tradicionalíssima consulta do SCPC, aquela que começou o processo de informações no nosso país. Ela continua muito viva, muito usada por todas as empresas. Mas houve uma pergunta aqui que foi muito interessante, que é, haveria a possibilidade de, ao registrar o devedor, já enviarmos um boleto dando a ele o prazo para pagamento? E há, pessoal, esse serviço está implantado faz muito tempo, ele só não é muito conhecido. Então, nós podemos fazer o registro já mandando o boleto, inclusive, se você não quiser mandar o boleto, tem um espaço na carta de aviso de débito que pouca gente usa, que é um espaço que nós deixamos para vocês mandarem uma mensagem para o consumidor de vocês, do tipo, compareça na nossa loja, você encontrará condições favoráveis para a renegociação dessa dívida, ou você vem até o dia tal, você terá desconto das taxas, ou da multa, ou etc. Então, para cada remessa de carta que vocês mandam, vocês podem personalizar a mensagem. E se vocês quiserem mandar o boleto, vocês também podem mandar o boleto. O que eu vou sugerir, se vocês me permitirem, para a gente não transformar o evento em um evento de venda de produto, não é esse o objetivo, eu vou pedir para colocarem uma apresentação completa sobre os produtos que poderiam ser usados. E aí, quem tiver alguma dúvida, chama e a gente explica particularmente. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem tiver a resposta, quando o cara fala que não vai pagar, o que a gente consegue fazer para receber? Ou melhor, vamos complementar. Quais as ações são possíveis? O cara fala, eu devo, não nego, não vou pagar. O que vocês fazem? na cuarta dele. Tem, eu vou tentar o cara.